Salut, bonjour, soyez tous les bienvenus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Francesco Mademoiselle, e hoje quem fala pra vocês é a Catine, FCM Francesco Mademoiselle, um canal criado para levar o francês até você de uma forma muito, mas muito, muito o que? Ah, muito tranquila, sem mimimi, se bem que hoje vai ter um pouco de mimimi, tá, gente? É que tem muita exceção à regra. Savá? Eita, Maria da Graça, Augusta, tem muita gente aqui, tem Isabel, tem Ana Luíza, tem Cleiton, quem mais? Tem Dilma, tem Eliane, Augustinha, você chega primeiro, né, Augustinha? Se a Augusta não chegar primeiro, tem alguma coisa errada, você chega lá, tá internada, se ela não chegar primeiro, tá acontecendo alguma coisa. Très bien. Bom, deixa eu te contar, feminino e masculino, é importante, por quê? E pode realmente deixar a gente de cabelo em pé, pode realmente fazer os francófonos, né, nativos, os franceses, enfim, quem fala francês nativo, né, pode fazer eles, tipo, meio que tirar um sarrinho da gente, assim como os estrangeiros quando erram o gênero, tá, então, falando de gênero masculino e feminino, quando os estrangeiros, eles erram o gênero falando português, né, ah, pega aquele, aquela, aquela menino, o que que você faz? Você dá risadinha, né, você faz assim, ah, que fofo, estrangeiro, né, não é assim você faz? Uma, uma, é, é, um coisa, um coisa, né, então, é, só essa introdução é pra gente relembrar que os estrangeiros também têm uma certa dificuldade de colocar nos substantivos a determinante correta para o gênero, né, então existe essa dificuldade, por quê? Porque nem todas as palavras têm a mesma raiz, né, nem todas as palavras têm a mesma origem, talvez, é, então, aquela, é, por exemplo, né, a gente vai ver vários, tá, hoje vai ser aula de vocabulário mesmo, tá, então você pega assim, nós vamos ver uma dessas, sapato, então você tem na sua mente, na língua portuguesa, né, se você é brasileiro, fala português ou até português de Portugal, um sapato, o sapato, só que daí a palavra sapato em francês é uma outra, então o que nós temos desenhado na nossa mente aí, quando eu falo assim pra você, sapato, cada um tem o seu filtro mental e vai pensar numa imagem de sapato, na hora de se expressar e de montar frases, você vai tratar esse sapato na língua portuguesa como masculino, um sapato, meu sapato, todas as determinantes que você vai colocar no sapato, nesse substantivo, vão ser masculinos, né, então, meu sapato, o sapato, um sapato, né, aí se for plural, tudo bem, daí fica pras dois, né, os sapatos, meus sapatos, tudo bem, mas se for um só, você realmente tem que colocar essa determinante masculina em português. Já em francês, sapato é chaussure, que a gente vai ver já um monte de palavras, vários vocabulários que eu vou ensinar pra vocês, então, chaussure, é, chaussure, e chaussure, na verdade, vem de calçar, eu não vou ficar falando assim a origem de cada palavra, senão só que se eu traduzir na minha cabeça fica bem complicado, então eu tenho que aceitar internalizar através de algumas regrinhas, de repente eu acho que fica mais fácil pra vocês essas regrinhas, não é? Então, a Brenda tá dizendo assim, ótimo, Brenda, a Brenda Alves tá dizendo assim, esses dias eu escrevi le vidéo, exatamente, Brenda, video é uma palavra que não vai tá aqui agora nessa apresentação que eu vou fazer pra vocês, e video, que é vídeo, em português é um vídeo, o vídeo, meu vídeo, em francês, estandard, que é o francês padrão, é un video, la video, agora, salvo engano, acredito que video, em Quebec, é masculino, tá? Isabel, Lucena, de repente, pode me ajudar aqui, tá bom? É, tem várias, né, gente, tem várias, se vocês forem lembrando, vocês que estão participando do chat ao vivo, vai colocando pra mim, né, e vai também participando aí se você sabia, se você não sabia, se você conhecia a palavra, que eu vou apresentar várias palavras pra vocês, então hoje a gente não tem frase montadas, a gente tem palavras, tá? Então, vamos lá. Eu não posso deixar de lembrar vocês, né, quem tá chegando no canal FCM agora, a gente tá com as matrículas abertas do FCM, o curso fechado de cinco meses, tem dois bônus, tem um contato direto comigo, são várias aulas separadas em A1, A2 e B1, são dois cursos em um, um curso de gramática, um curso que chama Interaction, onde você vai ter acesso a áudios e vídeos de nativos pra aplicar uma técnica que se chama OAIC, que é ouvir, observar, imitar, analisar e colocar em prática, é muito legal, a gente tá com as matrículas abertas, últimos dias, formando aí essa turma, quem entrou na turma aí, que tá participando da aula ao vivo aí, coloca aí, je suis FCM, hashtag sou FCM, né, se você é aluno FCM, coloca a hashtag sou FCM, e se você não é, coloca a hashtag quero ser FCM, tá bom? Então, vamos lá. Matrículas abertas, o link das matrículas tá ou aqui nesse, descrições desse vídeo do Youtube, ou nas minhas redes sociais, tá bom? Instagram e Facebook. Vamos começar com uma pequena brincadeira, então eu vou ficar minimizar aqui, ó, mini, 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 miaia, bonjour, cadê o seu café, Catine? Hoje não tem café, gente, eu tô loucona, tô bem louca, porque na verdade, quando je bois pas de café je tomo malade je me rafou fico meio loucona mas vai várias pessoas escrevendo ali também palavras que é masculino em francês feminino que muda o gênero isso mesmo hoje a participação de vocês aqui no chat vai ser fundamental quem está só me ouvindo nas plataformas digitais de podcast infelizmente não vai ter acesso a esse chat mas você pode vir aqui na aula do youtube procurar essa aulinha masculino e feminino que a gente fez e pode procurar o chat que você vai ver várias palavras que o pessoal está participando aqui ao vivo agora é com vocês está vendo essas palavras aí eu quero que vocês completem com an ou in então fiquei pequenininha aqui eu quero que vocês completem agora com an ou in primeiro exercício vamos lá vou dar alguns segundos para vocês prepararem an ou in parapluie é guarda-chuva eu vou fazer a tradução ou um tipo de casaquinho que dá para fechar boulanger padeira chá gato dente farmacie farmácia poisson peixe então agora nós vamos conferir se é on que é um ou in que é uma então aqui também nós temos dois artigos indefinidos que se chamam determinantes se você não viu as aulas da Jana FCM para iniciantes convido vocês a ver estão todas no youtube inclusive a última ou penúltima ela falou sobre artigos definidos indefinidos então vamos lá vamos ver quem acertou aí em parapluie em capô em voiture em trésor em veste em boulangère em chat em dent e se surprende em dent em farmacie em poisson então o que é diferente aqui para a gente eu acho carro que é voiture que é une voiture o que mais que é diferente para a gente o dente in dent um dente é in dent quer dizer dente em francês é masculino é feminino gente olha só interessante né in dent não sei se vocês sabiam disso se você sabia coloca sim sabia oui je le savais escreve assim je le savais eu sabia disso je le savais se você não sabia você diz je ne le savais pas je ne le savais pas escreve aí se você sabia ou não que dente é feminino em francês une dent isso todo mundo participando legal agora muito bem très bien Sheila agora nós vamos passar para um outro igual esse aqui vamos para opa desculpa para o outro aqui agora são outras palavras vocês vão fazer a mesma coisa complete com um ou une um ou une então aqui nós temos regle régua chouette coruja ibu também é coruja tableau quadro crée giz classeur classeur é um fichário rivière rio antenne antena armée forças armadas ou exército soldat soldato très bien aí o pessoal bastante gente falando que não sabia né le savais pas d'accord agora vamos completar esse aqui vamos ver se está certo in regle in chouette o ibu aí você diz assim peraí chouette e ibu é a mesma coisa é coruja se você colocar chouette e colocar google imagens ibu e colocar google imagens você vai ver coruja tá talvez seja raça sei lá da onde bababá mas é a mesma coisa só que a palavra chouette palavras que terminam com et é feminino e essa outra que termina com ou palavras que terminam com ou é masculino tá e a gente vai ver uma regrinha já en ibu en tableau une crée aqui também já mudou crée é giz só que é une une crée en classeur une rivière então a palavra rivière em francês é feminino rivière é rio tá une rivière se fosse fleuve é masculino tá un fleuve mas não coloquei aqui une antenne uma antenne legal une armée exército em francês é feminino une armée um exército une armée une armée un soldat très bien ah a Isabel tá dizendo assim uma coruja tem orelhas e a outra não ah tem alguma diferença entre chouette e ibu eu imagino aí a Isabel tá dizendo uma tem orelhas e a outra não eu também não sabia bom feito isso essa primeira brincadeirinha aqui eu quero passar pra vocês o seguinte cinco blocos cinco blocos de palavras masculinas de acordo com as terminações e cinco blocos de palavras femininas de acordo com as terminações tá então de acordo com as terminações a gente vai ter uma regra principal é claro que vai ter algumas exceções a essa regra mas agora a gente vai estudar só a regra tá então vamos lá vamos começar com femininos anotem isso agora vamos para as regras tá anotem isso todas desculpa todas não nós vamos generalizar generalizar não vamos generalizar quase veja quase todas as palavras que terminam em o t são masculinas e não se pronuncia o t o t o t daí não pronuncia você vai ver tá bom então já vamos tomar uma overdose de palavras que terminam com o t e elas são masculinas em francês aqui vocês vão se surpreender vamos lá quando termina a Ana Luísa tá dizendo assim Jana quando termina com e é feminino essa é a regra geral Ana aí tem algumas exceções tá mas quando termina com e a regra geral é que é feminino quase todas as palavras que terminam com o t são masculinas aí aqui nós vamos ver ó na sua tela da esquerda pra direita então a gente vai ver aqui ó embaixo aqui ó en sabo en sabo que é casco casco, pata, coice depende do contexto tá en sabo pode ser casco de cavalo casco, pata ou coice en sabo en beco vai anotando aí pra você também enriquecer seu vocabulário en beco beco sabe o que é beco ale femo beco beco é bejoca dá uma bejoca aqui ó dá um beco aqui pra mim uma bejoca só que beijoca beijoquinha beijoquinha em português é feminino em beco em francês essa palavra é masculino masculina tá ó beco femo beco dá uma bejoquinha aqui tá deixa eu ficar maiorzinha aqui porque eu gosto de fazer casa e boca né aí a gente fica maiorzinha aqui tá depois a gente diminui en paquebot en paquebot paquebot é um transatlântico é um navio bem grande geralmente de cruzeiro en paquebot en mulot mulot é rato é um tipo de rato é uma raça aí de rato eu não sei exatamente qual que é tá en mulot en tricot tricot olha essa essa aqui é un hublot hublot não sei se você conhecia essa palavra se você conhecia pode falar pra mim oui jana je connaissais hublot eu já conhecia essa palavra hublot hublot é janela de avião que deve ter um nome em português eu não sei qual é tá hublot é aquela janelinha de avião de submarino também se eu não me engano aquela né igual você tá vendo aqui nesse desenho aqui só que daí você pensa janela de avião submarino naquele negocinho se você pensar em janela eu falo janela eu falo a janela do avião que não é a janela na verdade só que na minha mente eu penso feminino porque eu faço a ligação com janela e não é a palavra hublot hublot é masculina en hublot en robot en maillot en sanglot sanglot gente é soluço tá um soluço até aqui acho que eu acho que tá tudo bem vamos ver quais são diferentes en coquelicot en coquelicot é uma flor é um tipo de flor tá en haricot haricot é feijão en escargot que se deve conhecer o escargot beleza o bichinho né o bichinho en frérot frérot que significa vem da palavra irmão tipo assim frérot é maninho ai maninho não sei o que vocês estão gostando desse vocabulário também estamos aprendendo masculino e feminino vocês estão gostando né frérot é maninho peraí que eu tenho uma palavra tato tatinho que a gente fala em português né o tato vem cá ai o tato chegou tato tatinho tatão né não é é assim frérot que vem de frér tá então esses caras todos aqui eu não pronuncio o t vai até a letra o e elas são essas palavras são todas masculinas em francês então é a regra geral termina com o t é masculino terminou com o t é masculino tá bom perfeito quase quase todas as palavras que terminam em i n são masculinas também ai tem as exceções não interessa depois a gente vê se você lembrar de alguma exceção vai colocando ai pra gente também só que dai a gente tem que pegar o que é maioria né quase todas se é quase todas opa deixa eu pegar essa regra aqui entendeu quando sou besta ó anota ai vai enriquecendo seu vocabulário um patin um patins um dessin um desenho um lutin um duende até ai igual ao português né um jardin um jardim um sapin um pinheiro sapin pinheiro aquela árvore de natal não é árvore não é árvore não viu é sapin um sapin um pinheiro um bulletin um bulletin é um bulletin um matin ah essa aqui é diferente tá matin é manhã só que em francês é masculino um matin um chemin um caminho um magasin uma loja se você pensar em um magazine ai você até fala um né mas se você pensar em loja que a magasin é loja ai é realmente você pode confundir você pode colocar indo né um porque termina com iene então eu tô falando a regra pra vocês geral um dauphin dauphin é o como é que chama aquele bichinho lindinho da água o golfinho né dauphin é golfinho me corrija se eu estiver errada tá gente um dauphin um golfinho eu tenho a impressão que eu tô falando errado dauphin golfinho né um lapin um coelho então desses aqui todos que se terminam com iene a gente só presta atenção aqui mais no matin que é manhã uma manhã em português e em francês en matin ok très bien outro quase todas as palavras que terminam em o e r ou seja o ar o e r são masculinas quais são essas palavras olha que legal então aqui esse soar tem que prestar atenção porque ele em português a gente fala uma noite a noite e em francês soar essa palavra soar é masculino porque termina com o e r um manoir que é um manoir é uma mansão uma casa bem grande um manoir também dá pra confundir né dá pra misturar o gênero um manoir um tiroir gaveta um miroir espelho um trottoir calçada uma calçada um espoir uma esperança então aqui nós temos essas aqui um soar um manoir um tiroir um miroir um miroir é espelho normal é masculino um trottoir um espoir ó tem várias aqui nesse bloco aqui que você tem que anotar tem várias nesse bloco termina com o e r soar masculino tiroir gaveta uma gaveta em português em francês é um tiroir e a vontade que a gente tem de escrever com o mesmo gênero usando a determinante que eu usaria em português é imensa porque a gente vai me na certeza é claro que você vai ser entendido se você falar e você errar determinante né falar sei lá num contexto tem que estar contextualizado você tem que estar dentro de uma história dentro de um momento real né você vai ser entendido porque a palavra principal que você quis falar tiroir você conhece vamos supor que você procurou no dicionário ali você achou mas aí você não tinha noção que era a hora que você vai falar e que você vai colocar uma determinante que a gente já falou de determinantes em outras aulas né você corre o risco realmente todo mundo se eu não sei eu vou tender a minha tendência é que eu coloque realmente no gênero da minha língua materna não é verdade espelho normal em português tá a mesma coisa essa aqui é a mesma coisa calçada trotoar é calçada você sabia você conhecia essa palavra fala pra mim se você conhecia calçada trotoar é calçada trotoar é masculino em francês porque termina com oir e a gente vem nessa regra uma calçada mesma coisa uma esperança termina com oir uma esperança em português masculino em francês por causa da regra geral quase todas as palavras que terminam em A G E são masculinas e aqui vai ser uma porrada de palavra que em português é feminino e em francês é masculino então aqui é uma mudança de gênero total tá olha só muitas muitas aqui presque ah só pra vocês saberem o presque tá vendo escrito aqui presque presque significa quase presque todos os mots que se terminam por A G E são o masculino quase todas as palavras que terminam por A G E são masculinas em horrage uma tempestade em nuage uma nuvem em visage um rosto tá até aqui tudo bem em etage um andar em coloriage uma coloração ah lá trocou né em fromage um queijo beleza em garage uma garage um casamento ok um voyage uma viagem um paisagem uma paisagem um village um vilarejo ou uma cidadezinha um homenagem uma limpeza então aqui a tendência do A G é que se você pensa no A G E mensagem passagem viagem em português é tudo um feminino e já em francês vai ser masculino só que tem as exceções tá eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui assistindo esta live agora sabem algumas exceções conhecem algumas exceções para esta regra do A G qual é a exceção que você tem aí na sua cabeça uma ou duas coloca aí nos comentários qual a exceção a essa regra do A G la plage exatamente Patrícia la plage é uma exceção ah porque não sei entendeu eu não sei a gente aceita a gente aceita tudo bonitinho tá plage é feminino a palavra idade não tá aqui ó não tá aqui mas você pode anotar idade A G E com acento circunflexo no A age também é masculino age anage tonage é masculino essa palavra em francês tá bom vamos lá quase todas as palavras que terminam em mão ou seja M E N T são masculinas também um miurlement um miado um sentimento um sentimento um vêtement uma roupa ó tá então as que são as que vocês tem que prestar atenção vão fazer assim ó um vêtement uma roupa um reglement uma regra ó um alimento um alimento um hurlomão um hurlomão é um grito grito gritaria ou berro um hurlomão berro um momento um elemento um elemento um piment aqui ó presta atenção uma pimenta um piment é masculino um piment Sobre o age, a Helena está dizendo aqui também, realmente Helena, la cage, é uma exceção, né, que a gente tinha falado agora há pouco, exatamente. Legal essas aqui, né, então vocês tem que prestar atenção no que é diferente, do que muda o gênero. Quase todas, agora vamos começar com o bloco dos femininos, passamos cinco blocos masculinos, agora vamos para os blocos femininos, palavras femininas. Quase todas as palavras que terminam em I-S-E são femininas. Presque todos os mots que se terminam por I-S são femininos. Então, uma surpresa, uma surpresa, uma cereja, uma valise, uma mala, uma bise, isso aqui é atenção, porque é diferente, uma bise é um beijinho, um beijo, uma bise, então isso aqui é diferente. Então, aqui nesse bloco nós temos duas que tem que prestar atenção, que é inubisa, um beijo, Inufriandisa, que é um doce, qualquer tipo de doce, ou guloseima. Outro bloco de femininos, quase todas as palavras que terminam em I-R-E, U-R-E, são femininas. Presque todos os mots que se terminam por I-R-E são femininos. Por exemplo, incoverture. Coverture é cobertor, cobertura, casar, depende do que você quer falar. Incoverture, um cobertor, se você for traduzir assim já está diferente, né? O gênero, inchaussure, que a gente tinha falado. Inchaussure, um sapato. In signature, uma assinatura. In écriture, uma escrita. In panture, uma pintura. In nature, uma natureza. In lecture, uma leitura. In caricature, uma caricatura. In figure, uma figura. In nourriture, aqui é diferente. Um alimento. In nourriture. In nourriture, um alimento. Aí já mudou. In mesure, uma medida. Então aqui, de diferente desse bloco, é o chaussure. Diferente que eu digo que é o diferente do português, né? In chaussure, sapato. E in nourriture, que é o alimento. Quase todas as palavras que terminam em s-i-o-n, sion ou zion, aí a gente vai ver, são femininas também. Então aí, aqui a gente vai ter bastante que bate, que são cognatos em português. Todos os mots que se terminam em sion, s-i-o-n, s-i-o-n, são femininas. Aqui, ele não colocou quase, hein? Aqui colocou todas. Então aqui não é quase, não. Aqui são todas as palavras que se terminam em sion. Uau! Aqui, total, hein? Indecision, uma decisão. Inversion, uma versão. Inmission, uma missão. Inpermission, uma permissão. Então aqui, não teve nenhuma mudança. Até agora, o único bloco que foi exatamente o gênero em português e em francês, né? Exatamente iguais, foi esse bloco de agora, com o zion, ou sion. Tanto faz, é o s-i-o-n, sion ou zion, aí depende. Pode ter dois s's, como permission, por exemplo, mission, ou decision com s só. Total, feminino, total, tá? Quase todas as palavras que terminam em s-e-s-s-e são femininas, tá? Aqui também a gente tá total. Aqui é total, não é quase não, é todas mesmo. Todos os mots que se terminam em s-s. Tu. Aí coloquei quase, mas não é quase, é todas. Tous os mots. Ine promesse, uma promessa. Ine tresse. Ó, que legal essa, por isso é o vocabulário, uma trança. Ó, que fofo, você conhecia a trança? Ine tresse, uma trança. Ine fesse, ah, essa aqui muda. Ine fesse é um bumbum. Ah, não, mas também pode ser nádega. Pode ser nádega, tá? Uma nádega. Ine fesse. Tanto é que quando a mamãe dá uma palmada na bunda, tapa na bunda, é um in, in, fece. Com acento agudo no final do e. Ine fesse, dois es, tá? Dois es. Ine fesse. O endereço vai mudar de gênero, porque em português, endereço, o endereço, um endereço, meu endereço, é masculino. Em francês é fé-minino, tá? A gente vai tratar ele como feminino. In adresse. Ine vitesse, uma velocidade. Velocidade, tá? Très bien. Jana, dá pra disponibilizar esse PDF? Dá lá no Spotify, quando ele sai no Spotify, tá? Helena, você é aluna, né? Ah, eu te mando. Você é aluna da FCM, né? Então eu mando pra você. Quase todas as palavras que terminam em Sion, se tiver alunos FCM que quiser esse PDF, me fala, que daí eu mando antes. Aí pros outras pessoas que não são alunos FCM, dos grupos fechados, daqui a alguns dias essa mesma live sai no Spotify, aí vocês podem pegar esse PDF que fica disponível lá, tá bom? Mas daí não é hoje, é daqui uns dois ou três dias. Gente, outro bloco do feminino. Quase todas as palavras que terminam em Sion, T-I-O-N, são femininas, tá? Aqui é Presque mesmo, porque tem exceções. Presque todas as palavras que terminam em Sion, são femininas. Une recreação, uma recreação. Une excepção, uma exceção. Une emoção, uma emoção. Une educação, uma educação. Inovação, é uma salva de palmas, né? Une explicação, uma explicação. Une reação, uma reação. Une utilização, uma utilização. Une observação, uma observação. Une adição, uma adição. Une operação, uma operação. Une sustraction, uma subtração. Une instrução, uma instrução. Une question, uma questão. Então, esses cognatos aqui, eles são bem, é tipo, feminino em português, feminino em francês. Eles, realmente, eles ficam no mesmo gênero, esses aqui, pode perceber. Pronto, então, até aqui vimos cinco blocos masculinos, cinco blocos femininos, tá? Beleza, vai falando aí que eu mando pra vocês. Eu vou mandar, então. Eu mando pra todos os alunos, tá? Mas aí, pra quem não é aluno, vai receber depois na... Pode pegar no Spotify, tá bom? Coloco sim. Vamos, então, participar aqui no chat comigo agora. Eu quero algumas nacionalidades feminino e masculino. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas. Eu vou colocar algumas coisas aqui pra vocês. Pera aí. Vamos participar aqui, ó. Feminino, masculino, nacionalidades. Vamos lá. Atender. Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo. Bloco de notas. Ok. Bloquinho. Isto. Vem cá pra cá. Vamos lá. Brésilien. Completa aí com o feminino. Italiano, completa com o feminino. Norvegian, completa com o feminino. Russo, completa com o feminino. Que mais? Deixa eu ver, pera aí. Russo. Francês. Française. Opa. Desculpa. Francês. Eu já coloquei a resposta. Française. Anglais. Tá. Aí aqui eu também quero o belge. Aqui eu só tô colocando o masculino. E aí? Qual que é o feminino de brésilien? Brésilien. Isto. Né? Então a gente já tem uma regra aqui. Quando termina com I e N, é só colocar dois Ns. Tem que dobrar o N. Italien. Italien. Norvegian. Lá da Noruega, né? Norvegian. Tá? Agora, russo e belga é a mesma. Não muda. Russo. Russo. Belge. Belge. Não muda. Agora, quando termina com S, é só colocar o E no final. Française. Française. Daí fica aquele sonzinho Z no final. Française. Masculino. Française. Feminino. Anglais. Masculino. Anglais. Anglaise. Tá? Parece que o feminino, ele dá um Z. Ele dá uma caída gostosa. Que a intenção é essa, né? Isso. Isso. Não muda, né? Pronto. Que mais? Que mais? Vamos ver umas diferenças. Deixa eu ver. Ah, é... O chiliano vai entrar aqui, né? Olha lá. O chileno. O chi... Chi... Lião. Chi... Liên. Falei merda? Será? Será que tá certo? Confere pra mim aqui, por favor, se tá certo. Chileão, chilena. Que mais? Vai. Pera aí. Vietnamião, Vietnamiên. Eu queria outra regra. An, igual, termina com S. Deixa eu ver. Fala aí, gente. Ah, legal. Quebecoá, quebequase. Justamente porque termina com, né? Quebecoá termina com S. É só colocar o E. Quebequase. Isso mesmo. Mesmo porque os quebequais, eles se tratam como um país, né? Como um país. Como um PI. Então, eles têm essa tendência a ajustir quebequase como se fosse a nacionalidade mesmo. E pra eles é, né? Isso mesmo. Ah, legal. Che, chinois, chinoise. Isso mesmo. Olha lá, terminou com S, né? É isso, ó. Finlande, finlandese. Finlande, finlandese. Eu acho, né? Que deve ser assim. Tá? Ah, outra aqui. Quem falou? Vem aqui na regra do que é igual. Olha lá. Ah, não. Não é igual, não. Greque. Greque. Assim, ó. Esse aqui não é igual. Ele é meio irregular, né? Grego e grega. É C. Aí depois tem o QE no feminino do grego. Legal, né? Greque, greque. Lembraram bem. Por isso que é importante a participação de vocês, gente. Que mais? Um que muda também, assim. Que tem uma palavra de... Ai, lembrei de outro super legal, que eu adoro. O dinamarquês. Pera aí. Deixa eu passar pra cima. Aqui, ó. Danua. Não sei se você sabia dessa, ó. Danua dinamarquês. Danuaz. Dinamarquesa. Que mais? Madagascar? É, mas eles não... Maná é uma outra. De Madagascar eu não sei qual que é a nacionalidade de quem é de Madagascar. Manoc, é uma outra palavra que eu não tô lembrando agora. Nos Estados Unidos, é americano, gente. American, né? Então, americano entra nessa regra aqui, ó. A. Não, entra numa regra que não tá aqui ainda, ó. A-me-ri-can. Termina com A-I-N. Se termina com A-I-N, é só colocar o E. A-me-ri-quen. Tá? Nepal também não sei quem nasce no Nepal. Nepal. Ah, é legal. Gostei do O-T-R-I-C-I-N. Ó, olha que legal. Com o I-N também. O-T-R-I-C-I-N. Austríaco. O-T-R-I-C-I-N. Austríaca. Isto. Trê bien. Ah lá. Chipre. Mas não, vou saber se aqui... O que é isso aqui, gente? Chipre. Também não sei. Ó, você... Ah, meu. Vai se ferrar, vocês tudo. Que alerta. Que... Vem ambruir na minha live aqui, gente. Eu entra querendo botar país aqui que eu nunca vi na vida. Que eu vou fazer com isso aqui na minha vida. Ah, tomar banho. E... Olha lá, ó. Ó, Zane. E que de Nepal? Pô, eu não sei, mano. Cadê de Nepal? Nepal. Nepalino, Nepalena. É o Nepalino, é o Nepaleno. Não sei. Tá? Pronto. Falei. Não sei. E aí, gente? Ai. Pronto. O que que é que ele tá falando aqui? Ah, eu gosto desse aqui também. Peraí. Vamos colocar aqui, ó. Hungria, Hungria. Hungria vai entrar onde? Vai entrar no S aqui, ó. É... Cadê? Ongua, Unguase. Só, só, vê se eu tô certa aqui, gente. Me ajuda aqui, ó. Ongua, Unguase. Isso. Pronto. A jantar, gente, é... Luxemburgoa, Luxemburgoa, Luxemburgoase. Isso. Nepalês. Eu, hein, gente? Vem com esse Nepal aqui. Chipre. Se dane. Não sei. Chiprião, Chipri... Ah, é, né? Chiprião, Chipriene. Tá? Se eu não souber, eu vou falar Chiprião, Chipriene. Que eu vou acertar também. Ih! Ai, que dó. Calma, é isso. Vai. Não vem me dar coisa errada, não, hein? Coisa, coisa difícil que eu nunca vou usar na vida. Ah. Pronto. Aí. Lindo, né? Gostaram? Também adorei. Se lembrar de outros, bota aí. Ah, boa. Gostei. Vem aqui, ó. Ô, louca. Pera aí. Sobe aqui, ó. Eu gostei aqui do suíço. Tá? Por quê? Porque o suíço vai entrar nessa regra aqui, ó. Ó. Suíça. Suíça. Por quê? Não tem... É igual. Tá? Isso aqui também é igual. Bacana, né? Ah, eu gosto desse também. Vou pegar esse aqui. Vai ficar na regra do Ian, Helena. Peruano, peruana. Peru. Agora, olha que legal que é, gente. É com V. Olha que bacana. Peruvian. Escreve certo, gente? Peruvian. Peruvienne. Não é? Agora, será que eu tô na dúvida? Se tem dois Ns ou um N só. Me ajuda? Peruvian, peruvienne. Ó. Se for na regra, tem dois Ns. Confere pra mim, Helena, por favor. S'il te plait. Peruvian, peruvienne. Vê se tem dois... Só pra gente saber se vai ficar nessa regra aqui, tá? Codavoie. Codavoie. Codavoie, não sei. De Camorron. Marroca, Marrocan. Marrocan vai entrar aqui, ó. Perto do americano. American. Ma... Cadê? Marrocan. Marroquen. Tá? Entrou nessa regra aqui. Quando a gente divide em blocos, fica mais fácil, né? Peru. Tem um acento. Eu coloquei acento aqui, coloquei. Peru. Peruvian, peruvienne do Peru, tá, gente? Peru. Tá bom? Não é com OU. Peru. É assim com OU? Não. É com U só. Ou é com OU, gente? Vamos ter que ver aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui. P... Peraí que nós vamos arrumar já aqui. Peruvian. Não. É com U, tá, gente? É com U. Agora, por que que muda, aí já não sei. Porque o... 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 Peru. Peruvian. Isso. Não, eu já tô vendo aqui, né? Porque a... A... Uma aluna fez a pergunta certa. Ela falou assim, ué. Mas não é OU aqui? Porque o país é Peru, né? Com OU. Não. É com U mesmo. Aí fica difícil pra gente, né? Eu concordo com você. Foi quem? A Brenda que falou, né? Eu concordo plenamente. Porque o país é com OU. Peru. P-E-R-O-U. Se escreve em francês, né? Aí, pô, me veio a nacionalidade com U. Aí complica. É isso. Por isso que eu tô fazendo essa aula aqui pra gente nunca mais esquecer. Tá bom? Preserva a raiz da palavra. Preserva. Não preserva nada. Preservou a... Não preservou a raiz da palavra aqui. Porque Peru é assim, ó. Peru. Entendeu? O país é Peru. Não é? Ou eu tô louca? É em francês. Tô falando como se escreve? Em francês. Aí, em francês, peruano e peruana, me vem com U aqui. Ao invés de ter U ou U. Não foi? É que a ideia é essa, né? Ai, gente. É difícil, viu? Ai, eu acho que eu vou terminar essa live agora, porra. Pronto. Sacou? Mas deu pra gente brincar um pouquinho, né? Não deu? A gente se diverte, a gente aprende, não é? Vene, venezuelian, venezuelian, vene, venezuelian, vene, venezuelian, vene, é, também. Ai, cansei. Já tô... Eu tô com pará. Eu tô com preguiça, tá? A gente vai terminar agora. Eu vou disponibilizar isso aqui pra os alunos dos grupos fechados. Vou mandar e-mail pra vocês, tá? E pra os outros alunos, seguidores, pode ficar tranquilo que essas slides aqui, essas coisas, vão ser disponíveis pra vocês em PDF daqui a alguns dias lá no Spotify, no canal FCM na Prática, ok? Bom, gente, tô com as matrículas abertas ainda para o curso FCM fechado de cinco meses. Vocês aproveitem a quarentena, tem um desconto de 500 reais, viu? Quem sim de desconto. Aproveite aí, a gente vai fechar daqui a alguns dias, tá? Bisous, merci beaucoup et à la prochaine.